A gente muda de assunto para falar agora sobre o Terminal Rodoviário de Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas interditou ontem pela manhã o Terminal Rodoviário da Cidade para a demolição dos box que apresentaram rachaduras. Parte do Terminal Rodoviário de Três Lagoas estava interditado desde a semana passada após rachadura na parede de quatro box. Mas nesta terça-feira, a Prefeitura decidiu fazer a demolição dos box. Como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Isso aí foi um problema que nós tivemos estrutural, onde a estrutura abalou. E por esse motivo foi resolvido, a gente chamou o nosso corpo técnico, e foi resolvido por abaixo. Uma vez que nós já temos um projeto para a reforma da rodoviária, e aí já serão inclusos esses box também, e não tinham por que a gente deixar eles, uma vez que está oferecendo risco à população. Depois dessa retirada, volta a funcionar normal? Normalmente. Nós tiramos eles, até relocamos esse pessoal, os comerciantes aqui, lá no shopping popular, para que eles também não tenham nenhuma perca financeira. E agora retirando os box aí, vamos limpar tudo, e a rodoviária estará liberada novamente. O comerciante Orival Martins administra a lanchonete da rodoviária de Três Lagoas há 40 anos, e analisa a situação do Terminal Rodoviário. Porque a rodoviária é bem velha, e o que acontece é que precisava mesmo de uma revitalização, né? E aconteceu de uma infiltração embaixo daqueles quatro boxes onde eram os bazares, e a prefeitura está tendo que demolir. Mas o resto da estrutura da rodoviária já foi avalizada pelos engenheiros da prefeitura, segundo eles está ótima, então aguenta até fazer as outras reformas necessárias, porque eles vão fazer uma reforma muito grande. A prefeitura de Três Lagoas anunciou que, a partir do próximo ano, vai iniciar um projeto de revitalização do Terminal Rodoviário de Três Lagoas. O projeto inclui, inclusive, a colocação de alambrado no entorno da praça do Terminal Rodoviário. E agora, do início do ano, já estaremos licitando essa reforma, onde serão contemplados os outros quatro boxes, né? A revitalização de toda a área. Então, assim, são maus que vêm para bem, né? Digamos assim, só não queríamos finalizar o ano desse formato, mas é melhor a gente se prevenir agora do que vir a acontecer algum acidente futuro, né? Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, não houve necessidade, neste momento, de interditar todo o Terminal Rodoviário, pois a estrutura do teto não estava fixada aos boxes que apresentaram rachaduras. Os boxes eram independentes, ele não tinha contato com a estrutura. O comerciante Orival também defende o cercamento do Terminal Rodoviário. Eu acho ótimo, eu acho ótimo, porque com a prefeitura, com a rodoviária cercada, porque, veja só, são 40 anos aqui, a gente sabe a situação que a rodoviária já esteve. Está muito melhor agora com a administração da APAI. Depois que a APAI assumiu, a rodoviária melhorou 100%. E o que acontece é que agora eu creio que vai melhorar mais, porque com a rodoviária cercada com alambrado, com o que eles vão cercar, a rodoviária vai ser mais segura e os passageiros vão ter mais tranquilidade, porque não vai ter mais assaltos, os caras pedindo, aquela coisa toda que tem na rodoviária.